Se o meu jeito solto Louco, orgulhoso, outro puto Querendo te pegar de jeito E mais uma vez você vem E vem só pra me provocar E dá pra nascer no mundo Alguém que faça o de você desapaixonar E mais uma vez você vem E vem só pra me provocar E dá pra nascer no mundo Alguém que faça o de você desapaixonar Sem que a gente briga os seus páscois na cama Eu nunca vivi uma paixão assim Quente como tem que ser Pra esquentar eu e você Vibration agente Sem que a gente briga os seus páscois na cama Eu nunca vivi uma paixão assim Quente como tem que ser Pra esquentar eu e você Vibration agente Quando você chegou Bem graças a Deus Uma luz brilhou Meu mundo acendeu Preta eu sou todo seu Preta eu sou todo seu Quando você chegou Bem graças a Deus Uma luz brilhou Meu mundo acendeu Preta eu sou todo seu Gente, preta eu sou todo seu Gente, preta eu sou todo seu Tu pode acreditar Meus amigas falaram pra tu não se apaixonar Mas sempre foi mais fácil quem tá de fora falar Só me avisa se tiver coisa e tô a me escutar Porque eu tenho mais o que fazer Que ficar esperando tu pensar Ultimamente tenho andado tão sem tempo, amor Meus amigos tão dizendo uma saudade, irmão Eu digo pra ela que eu tô no corre-leque Escrevendo samba Que às vezes parece rap Escrevendo pamonê Talvez ela não esquece Que meu beijo é todo seu Que meu corpo é todo seu Você chegou Bem graças a Deus Uma luz brilhou Meu mundo acendeu Preta eu sou todo seu Preta eu sou todo seu Quando você chegou Bem graças a Deus Uma luz brilhou Meu mundo acendeu Preta eu sou todo seu Preta eu sou todo seu Quando você chegou Bem graças a Deus Uma luz brilhou Meu mundo acendeu Preta eu sou todo seu Eu sou todo seu Preta eu sou todo seu É que você mexeu comigo E é muito forte essa parada E quando eu vejo bem que é vício Olha em casa Olha em casa É que você mexeu comigo É muito forte essa parada E quando eu vejo bem que é vício Olha em casa 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 Olha em casa